Nossa, eu estou com muita fome e ali na frente tem uma carcaça, só que tem um problema, tem um ceratossauro filhote ali e... Eita, nossa, tem um sucumimo aqui do meu lado. E aí, sucumimo, beleza? Amizade aqui, ó. Aí, mandou amizade também. Aceitou, beleza. Eu preciso comer. Ó, o ceratossauro se levantou. Ele viu que agora vai ser demais pra ele. Tem um ninho aqui abandonado. Deve ser desse sucumimo aí. Tu tá ficando doido? Eu cheguei agora, eu vi de longe a batalha. Esse alossauro ali, que é a carcaça, no caso, tava atacando o estegossauro. Aí, o estegossauro conseguiu eliminar o alossauro. Isso eu vi tudo de longe. E aí, eu vim correndo aqui pra tentar comer. Ah, agora eu entendi. Eu vou ameaçar aqui, ó. Vamos ver. Sai! Sai, cerato. Aí, ó. Será que ele vai sair? Ó, ele vai sair. Aí, saiu. Beleza. Beleza. Vamos comer agora. Caraca, olha só o quanto que eu tô de fome. Tá passando o parasauro agora. O parinho observando. Olá, Marilene. Tá o estegão ali também, de boa. Só que o estegão não vai atacar a gente. Então, a gente meio que vai ficar de boa aqui, ó. Tranquilo. Ó, os dois tão juntos ali. Beleza. São amigos. E, ó. Já tô aqui agora 100%. Perfeito. Aí, vamos deitar. Mandar amizade aqui pra esse sucumimo que chegou agora. Na verdade, nem sei se ele tava aqui. Tá vindo o tiranossauro Rex e um filhotinho junto. Olha lá, ó. Nossa, tô vindo pra cá. Tô vindo pra cá. Viu aquilo, sucumão? Tiranossauro Rex e um filhote. Ih, rapaz. Vamos ter que sair daqui. Ah, nunca nem vi. O estegossauro já tá indo pra lá. Já tá indo embora. Só isso, estegossauro. E tiranossauro Rex tá vindo pra cá. Tá, ok. Pelo menos agora eu já tô 100% de fome. Tá tranquilo. Não preciso me preocupar. Eu posso dar uma mordidinha agora. Tipo uma saideira. Mas pelo menos a gente já tá bem. Ih, ó o tiranossauro. Vamos dar umas últimas mordidas aqui, ó. Ih, rapaz. Vamos ter que sair. Nossa, corre, 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 corre. Bora, 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 bora. Vamos sair. Olha o sucumimo ali. Não tá nem aí, ó. Não tá nem... Ih, sai daí, sucumimo. Olha o tiranossauro. Tá vindo feroz, hein. Sai daí. Ih, ameaçou. Beleza. Ih, sai correndo. Agora tu corre, né. Vambora. Vamos pra ilha ali. Tá tranquilo. Pronto. Aí, ó. Tamo nadando bem, debô. Pode comer aí com o seu filhotinho, tiranossauro. A gente nem queria mesmo essa carcaça. E olha só. Ah, tá aqui o ninho do sucumimo. Na verdade, esse ninho parece de espinossauro. Mas tudo bem. Tudo bem. Ih, ó. Tem outra carcaça ali. Eu nem tinha visto aquela carcaça. Ó. Ih, o tiranossauro tá em posição do e-bote. Será que vai querer pegar o... É, vai querer pegar. Olha só. Correu. Nem viu ali o ceratossauro deitado. Já tá indo atrás do parasauro, que tá correndo também. Loucamente. Beleza. Aqui, ó. Tá junto do ninho. Ok. Vamos deitar aqui. Deixou o filhotinho pra trás, hein. Que ele filhotinho podia ser caçado por outro bicho. Ó. Deixou pra trás ali ele. Mas o cifai. Ih, olha. Só tá olhando pra nós agora. Ah, não. Ele viu a carcassinha ali, ó. Beleza. Eu acho que ele vai tentar pegar a carcassinha do cerato. Ó, tá se aproximando pelo menos. Cerato tá tomando água, como quem não quer nada. Tirando o sororrex e se aproximando. Ih, rapaz. É agora. É agora o choque. Só chegou, ó. Ceratossauro não tá nem aí. Ceratossauro pacífico. Vocês viram? Ceratossauro pacífico. Tipo, ele chegou também, como quem não quer nada pra gente. Ó, deixaram de boa. Caraca. Deixaram o ceratossauro de boaça ali. Ó, voltou. Voltou. Ó. Vai tentar comer de novo. Toma. Não, o ceratossauro deu... Não, sério. Ele deu muito mole. Muito mole. O cara passou do lado dele. Ele achou que não ia atacar. É tiranossauro, rapaz. Tem que ficar ligado. Ele tava muito pacífico. E dinossauro muito pacífico aqui no mundo jurássico. Na verdade, cretáceo. Né, se a gente for contar o tiranossauro. Não dá certo. Não sobrevive por muito tempo. Beleza. Aí, eu vou ficar deitadão agora. Bem tranquilo. Recuperando. Eu tô olhando daqui, ó. O parasauro tá encarando o tiranossauro. Será que ele vai querer enfrentar o tiranossauro? Que loucura. Eu acho que não. Mas o para tá ali, paradão. Olha só, né. Que piada. Mas o para, ele tava observando ali. Acho que ele tá, tipo, intimando o tiranossauro. Ou zoando, na verdade. Porque ele chega, tipo, faz aquelas, né, encaradinha. Meio levantada, agachada. Depois volta ali a comer. Eu acho que ele tá zoando o tiranossauro. Caraca, olha a audácia do menino parasauro. O cara não tem medo. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá. Tem 300 de comida, de fato. Olha o Anakim Skywalker aqui, ó. Você era o meu irmão, Anakim. De fato, eu acho que é o ninho do Sukumimo mesmo. É aqui a fêmeazita. Uma fêmea solitária, uma mãe solteira. Mas tem aqui o seu ninho. É, né, galera. Que a gente tem DNA daqueles sapos. Então a gente pode. Olha a referência monstra aí. Uau, eu só... Uau. Tá, o parainha ali tá comendo. O estegossauro tá lá também. Aqui pertinho. Eu acho que eles vão ficar pra aqui. Tem esse tiranossauro rex, né, mas... Tipo, como ele já tem carcaça. Duas, na verdade. Uma pra ele e outra pro filhote. Eu acho que eles não vão querer atacar. Será que é uma boa ideia, fêmea? Você fazer o ninho aí? Eu acho que não, pra falar a verdade, né. Porque, tipo... Tiranossauro... Pertinho. Uma hora eles vão ficar com fome. Uma hora a comida vai acabar. E a gente vai virar aqui, né... Comida. Será, cara? Agora já foi. Agora já... Pelo que eu estou analisando aqui, ó. Está incubando. Então falta bem pouquinho agora. Pra gente já ter aí um filhotinho. Olha só, eu votei o irmão. Ela me adotou no caso, né. Então, tipo, dá pra considerar como irmão. Vou deitar aqui pra me recuperar. Porque eu ainda preciso. Estou 0611 D7. Então, a gente ainda tem um pouquinho pra crescer. Ainda não viramos o albino do terror, no caso, de fato. Aqui é o nosso apelido, né. Albino do terror. Que não taca terror nada. Zero de terror. Você não é tão bom assim. O estegossauro lá em cima, ó. Está indo embora. Fugindo. Sabe por quê? Porque o tiranossauro Rex já terminou a sua carcaça de cerato. Mas, pelo que parece, eles estão indo embora. Mas vocês lembram, né. Que o ceratossauro fingiu que estava indo embora. Voltou e atacou o cerato. Mas eu acho que agora eles estão indo embora mesmo. Não. Sentou ali. Ai, ai, ai. Parasauro também. Agora ficou nervoso, né, Parasauro? Ficou nervoso. Agora que eles não têm mais carcaça. Não precisam ficar ali. E a gente ainda está aqui. Pelo menos tem o Ovito aqui. E já está em 40% de incubação. Então, está de boa. Daqui a pouquinho vai ter filhotinho. O que eu acho que não é uma boa ideia ainda. Por causa do tiranossauro. Mas, pelo que parece, ele pode ir embora. Está dando índice que vai embora, pelo menos. Mas vamos ficar aqui vendo. Eu acho que não, mas sei lá. Ó, eles estão indo embora mesmo. Pelo menos parece. Vou me aproximar aqui da carcassinha. Vamos lá. Aquela que está em decomposição aqui. Aí, ó. Estou chegando. Vamos se alimentar. Tem duas carcaças, para falar a verdade. Aí, ó. Pronto. Estou com medo, galera. Estou com medo, mas... É assim que tem que ser para sobreviver. Poder ter alimento. Aí, aí, aí. Aí, pronto. Volta, 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 volta. Aí, pronto. Voltei. Hihi. Escapei. Tirantossauro Rex está lá ainda? Então, estão ali paradinhos. Ok. Estou indo. Eu acho que ela vai comer também. Aí, mandei amizade. É, está indo comer mesmo. Isso aí, vai lá. Come aí, fêmea. Tem que se alimentar mesmo. Deixa eu ver. Eu vi um Carnotauro também, agora há pouco. Ele estava ali no meio do mato. Bom, mas eu acho que ele fugiu. Foi embora. Ainda bem. O Tirantossauro Rex parece que está indo embora agora, de verdade. Ou ele está fazendo a volta para pegar a gente por trás aqui. O que eu não duvido nada. Até a mamãe ali, sucumindo, está de olho também. Ela até saiu do ninho. Eu acho que eles vão fazer a volta aqui para pegar a gente. Ih, opa. Vai cair aqui. Deixa eu ver. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ai, ai, ai. Ih, rapaz. Eu acho que deram a volta mesmo. Cara, eu acho que deram a volta. Deram a volta ali, ó. Olha só. Eu sabia. Corre, corre. Corre, corre, corre. Ali está ela. Não, não, não. Está indo ali, ó. Nossa, vai pegar. Nossa, velho. Está indo correndo. Ih, rapaz. E agora? Eu sabia que não era uma boa ideia. A gente vai morrer. Vou pegar o filhote aqui. Olha só, velho. Estava ali olhando, esperando. E destruiu o ninho. Nossa, está destruindo o ninho. Vai atacar. Olha ali. Vai atacar. A fêmea está mordendo, Rex. Boa, fêmea. Não. O pior é que eu não tenho nada para fazer. Vou tentar pegar o filhotinho. Vamos ver. Só tem para pegar o filhote mesmo, né? Eu só não sei para onde ele foi. Será que ele está ali junto com a Rex? Pode ser que sim. Mas a Rex vai querer vir correndo aqui para proteger ele. Onde será que está ele? Sumiu. Estava por aqui, eu acho, né? Eu tenho que ficar de olho para a Rex não vir. Ah, lá está ele. Lá na frente, ó. Nossa. Não, vamos atravessar. Já era. Vamos atravessar e ir embora. É, não tem o que fazer mais. A gente foi expulso. A mãe sucumilma ali está tentando lutar, mas... Acho que não vai rolar, não. Se eu tivesse adulto, eu até poderia tentar ajudar. Mas eu não estou. Aí fica mais complicado. Vou deitar aqui para recuperar um pouquinho. Olhando de volta, claro, para ver se tem mais alguma coisa. Não. Olha ali, está em posição de bote, a fêmea. Olha, ele voltou. Nossa, ele destruiu o ninho. Sério? Destruiu o ninho e voltou. Ah, não. Ele está nadando lá ainda. Ela ou ele? Não sei se é uma Rex, macho ou fêmea. Ó, estou ouvindo... Eu acho que é trike. Ou para. Ah, não. É o para. É o para. É o para. Nossa, infelizmente perdemos aqui a nossa mãe. Que triste, velho. E eu nem vi ela falecendo. Olha, o para gritando alucinadamente. Então eu vou embora. Infelizmente o albino do terror foi derrotado. Pelo menos a gente não faleceu, né? Eu tentei ali ajudar de alguma maneira, mas não foi dessa vez. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Fomos expulsos aqui, né? Mas infelizmente é isso. Já está ficando de noite também. Então a gente vai ter que achar um lugar rapidamente para dormir. Vou ficar mais ou menos aqui no meio do mato. Sei lá. Mas valeu a todos mesmo. Fui. Muito triste. Muito triste. Tchau. 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 Tchau.